O que já era muito bom, ficou ainda melhor, pessoal. Hoje eu trago o Flydigy Apex 4 Elite, o sucessor do Flydigy Apex 3 Elite, que já tem review aqui no canal há bastante tempo. E também, uma breve comparação com seu irmão menor, digamos assim, o Flydigy Vader 4 Pro. E o Flydigy Apex 4 vem com melhorias em relação ao seu antecessor e também com mudanças de layout. Tudo o que a gente vai ver aqui, um review completo desse controle que, vou te falar, dando um spoiler, é maravilhoso. Então, sem mais enrolação, bora comigo para o vídeo. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Vamos fazer aqui o unboxing. Eu já abri só para olhar, mas não cheguei a testar ainda, nem liguei. Mas vamos fazer aqui o unboxing do Flydigy Apex 4 Elite Gaming Controller, que promete ser o melhor game stick da Flydigy e um dos melhores que existe na atualidade. Quem acompanha aqui sabe que eu fiz o review recentemente do Vader 4 Pro, que é excelente, que foi o melhor controle que eu já testei até o momento. Então, vamos ver se o Apex 4 vai desbancar o Vader 4 Pro em todos os sentidos, beleza? E aqui também tem a versão do Apex 3, que eu fiz review aqui no canal, deve ter um ano já, que até hoje ainda é excelente. Mas vamos ver hoje, o que interessa é o Apex 4, beleza? Vamos ver como é que ele vem aqui. Opa, bora rapidinho para um recado do nosso patrocinador. Está montando um PC novo? Querendo mudar o sistema operacional? Ou simplesmente querendo deixar o seu Windows original para sair do risco? Hoje eu trago a KeysOff, empresa parceira aqui do canal que oferece chaves de Windows e Office originais por preços excelentes. Obtenha um Windows 11 Pro por apenas R$ 75, o que normalmente custa mais de R$ 1.000. E se você joga no PC, obtenha o melhor desempenho com o DirectX 12 Ultimate, deixando sua experiência ainda melhor. O seu PC está prestes de encontrar sua alma gêmea, liberando todo o seu potencial. E com o Windows 11 você poderá até utilizar o Windows Co-Pilot, uma inteligência artificial que vai te ajudar em diversas tarefas, incluindo resumir documentos e até alterar configurações. Não demole, use o cupom LEL50 para 50% de desconto em chaves de Windows e o cupom LEL601. LEL502 para 62% de desconto nas chaves do Office. Elas são originais e vitalícias por excelentes preços, muito mais barato que em lojas brasileiras e de forma totalmente legal. Não se esqueça, os links para sua compra estão na descrição do vídeo. Bora lá! Ele vem nessa caixa com contra caixa, sempre muita qualidade da Flydigy, sempre um esmero, um cuidado que eles têm. Aqui vem um folhetinho em chinês e em inglês, falando aqui das melhorias e etc. Eu nem tirei desse plástico, galera. Aqui o cabo trançado, de muita qualidade, igual ao do Apex 3. Um lado USB Type-C, outro lado Type-A. Esse cabinho aqui é de muita qualidade, um tamanho bom, se eu não me engano são 2 metros. Então para quem quiser jogar via cabo aí, está de boa. Aqui o dongle USB para quem quiser jogar plugado pela USB. 2.4 GHz. E aqui está! Caramba, galera! O bicho é bruto, hein? O sistema aqui é bruto. Ele não é brilhoso como o Apex 3, ele é fosco. O que eu acho legal é que não fica refletindo, né? Então achei um ponto legal aí. Ele tem o mesmo esqueminha aqui, ó. De você trocar isso aqui, né? Provavelmente, a gente vai ver aqui. O de pad fantástico. Os analógicos no mesmo padrão do Vader 4 Pro. Eles também têm ajuste de pressão, que a gente vai ver aqui também. Os quatro botões traseiros. Cara, o peso é compatível com o Apex 3, né? Ele tem bastante bateria, o que torna ele pesadinho. Ele é parrudinho. Se você for olhar... Se bem que ele é do mesmo tamanho aqui, né? Mas ele é um pouquinho mais pesado que o Vader 4 Pro. Vamos ver o que vem mais aqui embaixo do berço? Embaixo do berço não vem nada, mas acabou de cair aqui, que vem na lateral. Manualzinho. E deve ter as raspadinhas reservas para você colocar. Aqui, o que parece, é um manual de instruções ensinando a conectar. Um lado em inglês, outro lado em chinês, como padrão. Então, tem aí o lado em inglês para quem quiser dar uma fuçada no manual. E aqui, provavelmente, aquele cartãozinho de visita, ó. Galera, agora eu completo aqui os três controles da linha, né? Já tive o review aqui do Direwolf 2, que é o controle de entrada, que é excelente deles. Esse que vocês estão vendo aí na tela. O Vader 3 Pro, que na verdade aqui está um pouco desatualizado. Já é o Vader 4 Pro, que é esse aqui. E é esse review que vocês estão vendo aí na tela também. E o Apex 4, que é esse aqui que a gente está vendo agora, beleza? Agora, vamos deixar isso aqui de lado. Vamos deixar a caixa de lado para a gente dar uma analisada no controle. Galera, a pegada é 100% igual à dos outros. Não muda nada a distribuição também dos botões, dos controles. Não mudou nada. Mas, em construção, parece que ele melhorou. Aqui, até a borracha de trás aqui parece melhor no Apex 4 do que no Apex 3. A sensação de pegar parece melhor. O que é excelente. Mas, no geral, em relação ao design, ele mudou pouco. A gente sabe que ambos têm esse design legal com transparência para mostrar os itens internos. Ambos têm a telinha. Vou ligar a tela aqui para a gente ver a telinha ligada. Ligou a telinha. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês legal aí. Ele já acendeu aqui embaixo o RGB dele para dar mais FPS nos jogos. E aqui acende aquela partezinha que eu falei para vocês. E, dando uma olhada aqui, os botões mecânicos, sempre sensacionais. O Start Select aqui em cima. O D-Pad extremamente responsivo. Aqui, o botão Home. E esse outro que eu esqueço do que é sempre. Mas, é para conexão. Os analógicos, como eu falei, são o mesmo do Vader 4, que é uma melhoria impressionante. São a prova de Drift. Os botões de ombro. Tem o LR, que é o LT e o RB. Que funcionam clicáveis em qualquer direção que você clicar. Em qualquer parte que você clicar. E os gatilhos, cara, sensacionais. A gente sabe que tem o Force Feedback. A gente vai testar aqui. Que o Force Feedback te dá responsabilidade no gatilho. Bom para a corrida. E, principalmente, para jogo de tiro. Você aperta aqui para atirar e ele fica vibrando conforme o tiro que o personagem dá. Então, isso é excelente. A gente vai testar aqui também. Aqui embaixo, ele tem o conector da DOC. Eu tenho a DOC preta aqui. Mas, também, vende a DOC branca para ele. Eu vou deixar o link também para a DOC e para ele também lá na Octoshop. Então, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar como comprar ele sem taxa direto na Octoshop. Sem pagar taxa e chega direto na sua casa, beleza? Então, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar no computador como é que compra na Octoshop. Que é uma empresa bem confiável. É de boa comprar por lá. Aqui, ele tem a USB Type-C para carregamento ou para ligar, para jogar via cabo. Aqui, aquele conector padrão para botar suporte de celular, que é o do bem genérico. A Flydigy também tem um que vende que é baratinho. Mas, até os genéricos servem aqui também, que a especificação é a mesma. Agora, vamos soltar a capa dele aqui para a gente ver o que espera da gente aqui por baixo. Soltos analógicos. E, agora sim, a gente consegue soltar a capa. Galera, é o seguinte. Ele vem com essa pecinha aqui. E é magnético, legal. Não tem risco de perder. Essa pecinha aqui, que é justamente para apertar aqui e você configurar a pressão do analógico. Coisa que no Vader 4 você ajusta por aqui. Ele tem essa argola que você ajusta, como eu mostrei lá no meu review. O Vader 4 Pro é mais prático nesse sentido. Então, vamos olhar aqui. Vou botar aqui a bolinha para ter a sensação legal. Vou botar aqui a bolinha do analógico para ter a sensação legal. e vou apertar ele por aqui. Vamos ver aqui. Deixei bem mais rígido agora. Vou deixar assim. Vamos testar o outro aqui agora. Está um pouco molenga. Agora sim, galera. Deixei do jeito que eu queria. Show de bola, né? Vamos botar aqui a pecinha magnética, que é legal. Guardou. Aqui. Ah, vamos aqui. Vamos tirar isso da Flydigy. E vamos colocar um nosso, um personalizado. Vamos botar um dos que veio. Olha que legal, pessoal. Vem a chavinha para você escrever. E vem aqui, ó. Vou até aumentar o zoom aqui, para a gente ver isso melhor. Vou tentar escrever Leleco aqui. Vamos ver se dá, né? Aí, galera. Leleco. Vamos ver aqui agora como é que fica isso ligado. Vamos botar a capinha. Tirar aqui os analógicos. Vamos botar a capinha. Capinha, né? Estou chamando de capinha. Vamos ligá-lo. Ó. É. Acesinho. Ó. Show de bola. Vamos voltar aqui o zoom. Para a gente poder ter mais mobilidade. Galera, em relação à telinha dele. Ele tem essa proteção de metal aqui agora. Coisa que não tinha nesse. A tela é do mesmo tamanho do modelo anterior. Aqui, galera, a telinha agora tem versão em inglês, né? Coisa que não tinha. Conexão, mapeamento de botão, configuração do switch, configurações em geral e sobre. Aqui em conexões, a gente tem como escolher PC, Android, Switch, iOS e mais aqui. O que tem nesse mais? X-input, D-input, flash, play, X-input. Então, tem bastante coisa aqui. Para a conexão, a gente vai ver também quando for testar meus dispositivos. Ó, tem mapeamento de botão. Do modo do trigger. Ó, normal, corrida, sniper. Você pode fazer as configurações por aqui. Ou também pelo software dele. A gente vai ver também pelo software como é que faz. Tanto pro LT quanto pro RT, que são os gatilhos traseiros aqui, né? Pra gente poder ter o force feedback. Ó, até a intensidade de vibração. Ou até em modo vibração dá pra colocar. Vou deixar aqui no modo normal. Aqui, ó, edição de botão. Você selecionar os botões turbo, os botões... Se quiser botar botão turbo pros botões macro, né? O M1, M2, M3, M4, que são esses botões aqui, ó. Tentar mostrar aqui no zoom, que é excelente também. Aqui, ó, qual é a configuração também desses botões? Qual que você quer botar o M4, M1, o M4? Vou deixar M4 mesmo. Não vou configurar os botões traseiros, porque eu particularmente não uso. Muita gente usa aí pra fazer combo, né? Aqui, ó, os testes dos botões. É legal pra caramba também. Home. Tem que apertar e segurar por dois segundos. O bola. Saiu. Aqui pra resetar as configurações. Aqui em configuração switch, você tem quatro modos de perfis que você pode configurar lá no software. A gente vai ver também. Então, você pode trocar durante o jogo, o que você quiser, o modo de configuração dele de acordo com os perfis gravados, o que é excelente. Aqui em setting, você tem o brilho da tela. Deixar aqui no quase máximo. Aqui sobre a vibração, ó, máxima. Aqui, ó, você vai ver os motores se mexendo. Aqui, ó, a linguagem, que eu botei em inglês. Aqui o modo hibernação. Quanto tempo ele vai hibernar depois de você deixar ele sem mexer. Vamos deixar aqui em cinco minutos. E aqui pra resetar as configurações de fábrica, beleza? Já aqui em about, ó, você tem as versões do firmware. É do controle, da tela. E esse SL aqui, não sei exatamente do que que é. Mas assim que botar no software lá da Flydigy, no computador, que a gente vai ver agora já já, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar o update nele. Recomendo que você dê o update nele. E aqui, ó, voltando aqui, ó, ele tá esperando o modo de conexão, que a gente não vai conectar agora, porque a gente vai ligar ele no computador, via cabo ou via dongle. Eu vou ligar via dongle pra poder testar ele no software da Flydigy, beleza? Vamos lá pro computador. Então depois eu testo outros dispositivos como iOS, Android. Vou testar no celular, no iPhone, no celular Android. E no computador que a gente vai agora pro computador pra iniciar esses testes, beleza? Já volto. E estamos aqui com o software aberto, Flydigy MySpace. Pra quem quiser saber como abre, como baixa esse aqui, ó, en.flydigy.com. Aí vem aqui, ó, em Flydigy Game Center. É aqui, ó, Flydigy Space V3.419, que suporta o Vader 3 e o 4, e o Apex 3 e o 4 e o Direwolf 2. É só baixar aqui, beleza? Mas vamos aqui ao software. Ele tem um pouco menos de configuração que o Vender 3 Pro, galera. Principalmente na questão dos analógicos aqui. Porém, o que ele tem a mais é o trigger, né? Controle adaptativo e... Com várias funções aqui. Então ele já vem com quatro perfis, que você pode mudar aqui. O regular, ele não tem pressão nenhuma nos gatilhos. O Shooting, ele adiciona uma resistência. Não vai dar pra transmitir isso pelo vídeo. O Fighting, ele fica como se fosse um clique simples. Olha como é que faz um barulho de resistência. E no Racing, ele fica com um feedback áptico, ó. Não sei se vai dar pra ver que tá vibrando minha mão. Tentar aumentar aí pra vocês. Então, eu vou botar aqui no regular e mostrar as opções pra vocês. Aqui em cima é a configuração de PC, né? Mas antes, vamos atualizar o firmware dele, ó. Versão do controle, tá atualizável. Fazendo upgrade. Ó, finalizado. Já atualizou. Agora vamos fazer o update do trigger. Fez o update. Ele manda desligar e ligar aqui. Agora vamos fazer do LCD. Também pede pra desligar e ligar. Pronto. Nosso controle tá 100% atualizado. Eu só não atualizei ainda o Dungle, porque eu tô conectado via cabo aqui, pra poder mexer na telinha, né? Que ele só mexe via cabo conectado no computador. Então, depois eu atualizo o Dungle dele. Aqui é o seguinte, galera. Isso aqui não dá pra aumentar, infelizmente. Se eu tentar dar o zoom, acho que eu posso distorcer as informações. Mas vamos lá. É o seguinte. Aqui você tem, na configuração básica do PCA Home, você tem todas essas funções que estão aqui, elas estão aqui em cima. Então, o botão, você pode remapear os botões. Você pode mapear os botões de traseiros, né? Por exemplo. Botei o botão traseiro M2 pra A, o M4 pra RT, o M3 pra LB e assim vai. Vou botar aqui todos no U, porque eu não gosto de usar os botões traseiros. E aí tem os botões de frente, os botões que tá aqui back, mas são os botões de cima, né? Dá pra você reconfigurar eles da maneira que você quiser. Aqui em joystick, ele tem a zona, né? Se você quer delay, se você quer instantâneo ou custom, você pode mexer nas curvas, tá vendo? Eu sempre deixo no padrão, nunca mexo nisso. Você tem o controle de Dead Zone pra saber a partir de quando ele vai funcionar ou não. E você tem como mexer nos dois joysticks, tanto o esquerdo quanto o direito aqui. Você consegue mexer. Aqui é o giroscópio dele pra você configurar. Tem as duas configurações básicas aqui de FPS e Racing. Por exemplo, pra FPS, você pode... Aqui, como eu sempre deixo desligado, você pode configurar pro analógico direito ou esquerdo aqui pra sensibilidade. Eu não uso o giroscópio, né? Só usaria se fosse jogar no Nintendo Switch com controle. Aqui, ó, o trigger, você tem as configurações que já vêm presetadas aqui. Você pode também configurar e mudar aqui, ó. Por exemplo, aqui no regular, eu tô no modo geral, né? Modo principal. Se eu botar aqui pra Racing, ele já muda aqui, ó. Já mudou. Se eu botar aqui pra... Ó, já ficou bem rígido aqui em cima, ó. Isso só o esquerdo, tá? Se eu mudar pra Sniper, ele já fica com um clique. Se eu mudar pra Lock, ele fica bem pesado o botão. E aqui em modo vibração, tem as configurações aqui, se você quiser o coeficiente de força, frequência, você consegue configurar várias coisas. Aqui, ó, ele tá vibrando. Inclusive, quando aperta o gatilho. Isso é bem legal também. E aqui, em geral, você pode mexer no modo de luz dele, tipo feedback, que é quando você aperta algum botão, ele acende, ó. Apagou. Acendeu. Apagou. Acendeu. Aí tem vários modos aqui. Se você quiser modo degradê, né, ele provavelmente vai mudar a cor aqui. Ah, agora mudou, ó. Eu vou deixar nesse modo gradiente aqui, também é legal. E aqui em cima, pessoal, o controle adaptativo pra gente configurar em quais os jogos a gente quer que tenha o feedback háptico, igual o DualSense no PS5. Ele não tem suporte ainda pra todos os jogos, né, mas pra vários jogos já tem aqui, ó. Muita coisa. Vou pegar aqui do God of War. Vou ligar aqui, ó. Ligado. Deixa só eu terminar aqui pra gente testar. Já aqui, ó, tem configuração da tela, ó. A tela tá essazinha aqui que tá mostrando. Eu vou mudar pra essa aqui, ó. Vou aplicar. Ele vai fazer a mudança. E aqui, ó, já carregou. Demora um pouquinho aí, cerca de um minuto e meio, dois minutos, mais ou menos, de boa. E aqui você pode, além dos GIFs que ele tem ali, você pode subir o seu arquivo ou também participar de algum post de comunidade ou postar na comunidade. Então, você pode participar compartilhando, né, o seu GIF que você fizer ou baixar em algum lugar. Então, também dá pra fazer isso. Aqui, ó, você não fica restrito só a essas opções. Tem muito mais, ó. Olha aqui. Vários GIFs. Tem até do Rolling Stones. Legal pra caramba, pessoal. Aqui ele tem uma ferramenta de teste, né, igual... Olha o polling rate ali, ó. 999 Hz. 1000 Hz. Vou tirar aqui e vou botar no dongle. Assim que eu tiro, ele desconecta. Vamos ver quanto dá o polling rate no dongle. Conectado já. Vamos ver o polling rate no dongle. Ó, o polling rate, dependendo da sua velocidade, ele vai chegar a quase 1000 no dongle, né? Então, é excelente também, tanto no dongle quanto no cabo. No modo Bluetooth, eu sei que com X input ou D input, ele fica um pouco mais baixo, 250, se eu não me engano. E no modo Nintendo Switch, ele fica com 500 de polling rate, o que também é muito bom pra jogar, principalmente jogos não competitivos. E aqui no Switch, modo de configuração, você tem os quatro perfis que você pode escolher e configurar como você desejar. E aí a brincadeira é contigo. Eu botei o controle adaptativo no God of War. Ó, eu botei o modo adaptativo no controle aqui do jogo God of War. Então, vamos ver como é que vai ficar. Aqui, pessoal, quando eu aperto o gatilho e mantenho, ó, ele tá pulsando meu dedo. Não sei se vai dar pra ver isso no vídeo, mas ele tá vibrando só o gatilho. Esse é o Force Feedback dele. Vou botar o modo Rage. Aí, ele tá vibrando pra caramba, que ele dá o salto. Esse modo é bem legal, né? O modo Rage total. Esse jogo é muito bonito, cara. Muito bem feito também. Vamos testar agora ele com alguns outros dispositivos. Eu vou ficar aqui na mesa do computador mesmo pra testar isso. Vamos conectar ele primeiro aqui no telefone, no iPhone. Vamos vir aqui no modo de conexão. Vim aqui e botar iOS. Ele vai reiniciar o controle. E agora aqui, ó, Xbox Wireless Controller. Vamos ver se esse... Ó, já vibrou. Já conectou. Vamos colocar aqui um joguinho. Vou botar o Horizon Chase, que é um joguinho simples pra gente testar. Bora lá. Ih, demole aqui na saída. Mas tá tranquilo. Corrida de recuperação. Um já foi, dois já foram. Três. Quatro. E não vai nem mais contar. Funcionando perfeitamente o controle, pessoal. Quinto. Quarto. Dei mole aqui, né? Usei o Nitro na hora errada. Beleza, galera. Testado aqui no iOS. Vamos testar agora no Android? Galera, agora vamos testar no Android? E pro Android eu vou usar o celular, o Galaxy S23 da Samsung, que pra mim, pra emular, principalmente Nintendo Switch, PS2, GameCube, qualquer outro console abaixo disso, esse aqui pra mim é o melhor celular que tem em relação ao custo-benefício. Ele não é barato, mas também não é um 4.000, 5.000, que é o preço de um Ultra, por exemplo, ou de um iPhone. Ele sai na promoção por mais ou menos R$2.500, R$2.600. Eu sempre coloco ele em promoção lá nos grupos do Telegram, do WhatsApp. Meu grupo de promoções é esse que você tá vendo aí na tela. E esses dois QR Codes aqui são os QR Codes tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Então você aponta seu celular pra um deles aí, entra em um dos dois grupos e economize pra caramba. Porque, vou falar pra vocês, a galera tem elogiado muito o grupo. Eu só coloco promoções e cupons, sem bate-papo. Boto também os vídeos que eu posto no canal, caso você não seja notificado. Eu posto lá também. Então é cheio de promoções e cupons lá em vários sites, beleza? Te espero lá. Bora, vamos agitar aqui. Aqui agora, então, eu vou colocar no modo Connect. Vou botar aqui Android, nativo. Não mapeado. Ele tem o modo Map e o modo nativo. Então vamos achar aqui. Vamos ver se ele acha o controle. Ó, Xbox Wireless Controller. Pareando. Pronto. Conectando. Conectado. Já vibrou e já acendeu aqui. Então tá conectado. Vamos testar aqui um jogo de Nintendo Switch. Vamos botar o Mario Bros. Wonder. Vamos ver aqui se a gente consegue rodar com o controle. Pegar o elefantinho aqui. Funcionando de boa o controle. Vamos pegar outro elefante. Galera, beleza. No Android rodado, o que eu quero falar pra vocês? Pessoal, testado aqui, tanto no iOS quanto no Android. Vamos voltar aqui pro computador rapidinho, que eu quero mostrar pra vocês como compra. Vou mostrar pra vocês aqui como que a gente compra ele. Você consegue comprar ele lá na loja da Octoshop. A loja da Octoshop, ela é o selo RA1000 do Reclame Aqui. Inclusive tá participando aqui na categoria, no prêmio RA2024. Então é uma das empresas, das poucas empresas que tem esse selo. O RA1000. Tá aqui, ó. RA1000. Aceita pagamento pro mercado pago, boleto, Pix, cartão. Também vou deixar um cupom pra vocês, que é o cupom LELECOFREE, que vai te dar aí R$25,00 de desconto na compra. E vou mostrar aqui pra vocês, ó. A Flydigy, eles tem aqui, ó. O Vader 4 Pro e o Apex 4. Cadê o Apex 4? Ó, o Apex 3. Aqui, ó. O Apex 4. O Apex 4 tá saindo no Pix a R$734,00. Sim, é um controle caro. Tem até a versão Assassin's Creed também, ó. E a da Black Myth Wukong, que é lindo. Mas olha o preço. Esse aqui é inviável. Esses dois são inviáveis. No modelo padrão, ele sai por R$734,98. Mais um cupomzinho maroto aqui, ó. LelecoFREE. Aplicar. Ele deu aqui, ó. R$25,00 de desconto. Então sai por R$754,00 no Pix. É um preço salgado, mas é um controle que realmente, pessoal, ele entrega muita coisa. A qualidade de construção dele é simplesmente absurda. Bateria longuíssima, telinha, sensor áptico, né? Que você consegue configurar aí determinados jogos pra ele responder conforme o jogo. Esse de pad sensacional mecânico. Esses botões mecânicos dele. Então, assim, é um controle que vale muito a pena. Mas caso você não ligue pra telinha e pro sensor áptico, eu convido você a dar uma olhada no Flydigy Vader 4 Pro, que é esse aqui, ó. O Flydigy Vader 4 Pro, ele sai R$200,00 mais barato. Com o cupom aqui, vai cair mais R$25,00 aqui desse preço. E é um controle excelente que também tem muita qualidade. Vale muito a pena também. Então, galera. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo comparando eles dois lado a lado. Um item de cada um pra ver qual que tem, qual que não tem, como é em um, como é em outro. Pra te ajudar na decisão também, beleza? Mas é o que eu falei. Se você não liga pra telinha e pro sensor áptico, o Vader 4 vai te atender perfeitamente. Inclusive, ele tem a melhoria nos analógicos. Você pode ajustar ele por fora sem precisar tirar capa igual a esse. Ele tem os botões aqui a mais na frente também pra você configurar. É um controle também excelente, beleza? E é isso, pessoal. Eu recomendo muito comprarem esse controle aqui. Porque é um controle muito bom. O Apex 3, cadê ele? O Apex 3 já era um controle excelente. E esse aqui veio pra melhorar isso, né? Vou até voltar um pouquinho aqui. Ele veio pra melhorar isso com novos analógicos, polyrate melhorado. O mesmo sensor áptico, que é legal pra caramba. Então, se você quiser um controle premium de verdade, eu recomendo o Apex 4 pra você. Não é um controle pra você pegar, pra jogar em Game Box, em Game Stick. Não vale a pena. É mais pra você querer jogar em PC, Nintendo Switch. Principalmente em PC, galera. Esse controle é muito robusto. Pra esses casos, vale muito a pena. Agora, caso você queira jogar emulação e tal, tem outros controles mais baratos que eu posso te indicar. É só você comentar aqui pra pedir controle mais em conta, que eu te mando controlezinhos que atendem super bem também. E são muito bons, beleza? E pra você que ficou até aqui, meu, muito obrigado. Eu tô deixando esse vídeo aqui pra você ficar um pouco mais aqui comigo no canal. É sempre um vídeo relacionado aqui, que o YouTube escolhe pra você. E quem sabe, você não vendo mais um vídeo, eu não ganho a sua inscrição, ou pelo menos um like aí pra ajudar no canal, porque ajuda muito, galera. Beleza? A gente se vê na próxima. Um grande abraço e valeu!